Eu sou o Rangel Del, tenho 33 anos, sou sócio-proprietário aqui na agência de publicidade Aspas. É uma agência de publicidade full service, que fica localizada em Arcos Minas Gerais, a 250 quilômetros de Belo Horizonte, mais ou menos. Sou responsável pelo setor de desenvolvimento web da agência. E além de desenvolvimento web, eu também gosto muito de música, de desenho, de super-heróis, como vocês podem ver. Todo esse mundo cult, assim, é uma coisa que me atrai bastante. E a Up Inside, no andar dos negócios aqui da agência, foi muito importante. Eu divido a vida da agência entre antes e depois da Up Inside. Bom, eu cursei desenvolvimento web no Instituto Federal de Minas Gerais. Quando saí do curso, eu e mais os dois sócios aqui da agência, a gente se reuniu, montamos o projeto da agência, então a gente começou a trabalhar. E enfrentamos muitos problemas, principalmente na minha área de desenvolvimento web, porque muitas vezes eu me sentia como se eu não soubesse programar. Essa é a verdade. Eu fazia, fazia, a coisa não dava certo no final, eu refazia e ficava só pior. E você sai do curso, você não tem capacitação técnica de executar o serviço que você tem que fazer. Essa é a verdade. Ele te mostra o que é o desenvolvimento, para que serve, mas você não sai preparado para executar. Antes de fazer o curso da Up Inside, eu trabalhava muito além do horário, para poder entregar os serviços e cumprir com os compromissos. Às vezes eu ficava até meia-noite, uma hora da manhã, sábado, domingo, feriado, para não atrasar os prazos. Então, belo dia, eu percebi que eu não ia conseguir cumprir com os meus compromissos se eu continuasse trabalhando daquela forma. Se eu não procurasse uma forma de ter essa capacitação técnica de executar o serviço, a gente não ia conseguir cumprir com os meus compromissos. E, então, dando uma basculhada no Google, procurando um curso que fosse um curso top, um curso que realmente fosse um curso de excelência, que fosse gerar um resultado muito bom, através dos comentários, através do que o pessoal estava falando, eu descobri o Robson Leite e a Up Inside. Foi ver como era desenvolvido o conteúdo, eu já vi que tinha alguma coisa de diferente ali na apresentação do curso. Ao fazer a primeira aula, eu já senti que aquilo ali era uma coisa diferente do que eu já tinha visto. Bom, então o curso de PHP orientado a objetos mudou, mudou a minha forma de entender a programação e de fazer a programação aqui na agência. E aí eu já vi que a gente já tinha muito mais possibilidades de poder expandir até mais o negócio, vender mais, que a gente tem um setor de vendas aqui, o pessoal do atendimento, e estava até um pouco engessado, porque eu não consegui entregar, cumprir com os compromissos, entregar os trabalhos. Com esse curso eu resolvi esses problemas, eu efetivamente resolvi esses problemas, consegui colocar toda a planilha de serviço em dia, e gostei tanto do curso que resolvi adquirir os outros cursos, que é o HTML5, o HTML de jeito certo e o Design Responsivo, que para mim são três cursos que é obrigatório para qualquer pessoa que quer realmente programar de forma profissional. com os cursos da Upinside eu consegui desenvolver o meu próprio sistema, minha própria plataforma que eu uso para todos os projetos. E a Upinside me proporcionou o conhecimento técnico, a capacitação técnica de poder desenvolver o meu trabalho da melhor forma possível. A gente consegue entregar o serviço bem mais rápido, gerando um resultado muito mais positivo para a agência. Então depois que eu fiz o curso da Upinside, que eu concluí o curso, eu tive mais tempo para mim, eu comecei a gerir melhor o meu tempo, sobrou mais tempo para eu poder assistir as minhas séries, tocar um violão que eu gosto. Se eu pudesse traduzir o que é o sentimento que eu tenho depois de ter feito o curso da Upinside, eu traduziria em uma palavra, confiança. E essa confiança que eu adquiri depois do curso é aquela de saber, eu vou pegar um projeto e eu sei como fazer o projeto, eu sei o que eu tenho que fazer e como fazer. E isso não tem preço.